Nesta segunda-feira, o presidente Lula foi questionado sobre o ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista durante o fim de semana. Foi durante uma entrevista coletiva e o presidente Lula deu uma risada e não respondeu a pergunta. E a jornalista que fez a pergunta, ela foi vaiada pelas pessoas que estavam no local. Se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Ministra Esther e ministro Rui, se quiser complementar sobre o PAC. Bom dia, Lu.